Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Brinquedo Me Gó, eu sou Renan E bora lá pessoal, jogar com as lendas aqui mano Pam 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 pam, rumo ao mestre, tá ligado meu parceiro, meu patrão Deixa eu arrumar esse troço aqui, olha aí Tá balançando aqui velho A minha mesa pessoal, ela me bamba mano, não é que ela é bamba, mas Ela não é tão presa assim, aí eu bato aqui mano, já balanga tudo Aí deixa eu fazer um negócio aqui rapidão Deixa eu ver qual personagem que eu vou jogar pessoal Eu vou pegar um personagem que eu não tô jogando tanto aqui Eu acho que eu vou pegar meio mano, tá zoando pessoal, eu vou pegar o soldado aqui Aí, 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 bora de soldadinho Ever sold, peraí, ever sold me do que? Não sei o que ele falou mesmo mano Mas bora lá pessoal, rumo ao mestre Ih, ah mano, essa retícula é maluca aqui velho Peraí, a pirão pessoal, aonde quer mesmo para o retícula Benjiro, ah, 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 aqui ó Reticulose, cadê o retículose? Circle, ô caraca, ficou um bingolinho ali agora velho Ai, o cara caiu, ai caraca Ficou um bingolinho ali mano Olha só o tipo dessa retícula velho, meu Deus do céu Quando eu morrer aqui eu vou arrumar pessoal Essa retícula não dá não velho, olha só Fogo esquisitão Mano, aqui vai, na verdade, uma make hein pessoal Uma meia Meizinha aqui vai ser god demais Mano, vou ter que Para esses caras, bicho Não acredito que o DPS aqui Eita, pego, acredito que o DPS vai solar eu Ai, socorro Nossa mano, deixa eu tocar aqui Deixa eu ver, acho que a Mei tá certa, quaseada É mais a Mei pessoal Pela Widow E pra quem não sabe a Mei O tiro dela não perde dano Dependendo da distância Meu Deus do céu velho Nós estamos com os piores personagens pra contrair esse cara aqui O cara pegou o Rain Caraca Olha lá ó Gas in, gas in, gas in Deixa eu me curar aqui, senão eu vou morrer Ai, olha lá ó Gas in, tá ligado? É por isso que eu curto pegar Mei contra o Widow É claro que a melhor coisa né, velho A melhor coisa seria, sei lá, uma sombra Uma sombra, ah é uma sombra, talvez, não entende? Mas Ela dá um estragozinho ali, velho Vem, como que ele fala, velho? Eu tenho que ver, pessoal Como que os caras falam a root em inglês, velho Eu não sei Deixa eu tampar aqui, mano Porque o soldado tá enchendo o saco ali Tem um cara aqui atrás Olha o HP dele, velho Meu Deus do céu Toma, tiozão trafado Depois os caras se perguntam Fica o tanto Mei, pessoal Não tem como, velho Olha isso A Mei é muito forte, velho Os caras, ah, não sei o que Eu preciso só pegar Mei Eita Ah, mano Pelo amor de Deus, time Pelo amor de Deus Os caras morreram pra uma Kiri com o DPS, velho Ah, não, rapaz Esse cara tá de sacanagem, mano Aí depois os caras Ah, boa Precisa, ele tá reclamando demais, mano Os caras morreram Os dois suportes, velho Os dois suportes bagaçaram o meu time Vocês tem noção, afaziada Os dois suportes bagaçaram o meu time Aí depois os caras falam Ué, mas você tá reclamando demais, Bob Você tá reclamando demais Você não pode reclamar, velho Você tem que ser um Homem puro, sem reclamar Ai, é isso, velho Olha isso Olha isso, olha isso, mano Olha isso Rain também, não Bluefish tá muito chato, velho Na moral Pessoal, acho que vamos perder isso aqui, hein, velho Na moral Isso aqui tá complicado O time tá sendo anulado aqui, bicho Caraca, esse cara não morreu O cara tá morrendo, rapaziada Mata ele Meu Deus do céu, velho Que dificuldade é essa, bicho Caraca, mano O time tá saindo morto por uma hora Nossa, velho Não dá, mano A moral Ai, meu Deus do céu, velho A Ana fez 1800 de cura, meu patrão E depois eu não posso reclamar, tá ligado Ai, pessoal Eu tenho alguns caras falando Ah, mas você tá reclamando demais Porque você tá no outro Pessoal Todo mundo aqui é ouro Menos eu, tá ligado Pelo menos era pro time conseguir Calterar outro time, velho Porque os caras também são ouro Tá louco O cara escapou pelo buraquinho ali, velho Cadê a... Cadê a... Cadê a Moira? A Moira sumiu, mano E o Lissi tá do suado O cara pegou a sombra, ainda bem Bora, rapaziada Ele tá preso ali, velho Meu Deus do céu, velho Bate no cara, mano Boa, tiozão Nossa, mano Tá muito chato esse soldado, velho Pô, o cara se matou junto com o outro, velho Meu Deus do céu Caraca, velho Meu Deus do céu Eu sinto que, tipo assim Eu faço os bagulho aqui Mas janta de nada, mano Are you okay, Snowball? Are you okay, Snowball? Are you breaking? Churn Eu não sei o que ele fala aqui, mano Ele fala vamos escolachar em... Outer gate, né Nossa, olha isso, mano Que ridículo O soldado tá muito forte, mano Tá louco Tô pegando tudo Deixa eu usar o M1 aqui Senão o pessoal fica a pistola comigo Aí, boa, tiozão Deixa eu tampar aqui, velho Que o Wider tá fuzilando nós lá Precisa aqui também, pessoal Acabei não dizendo Mas é segunda do dia, beleza? Primeira vez jogando com a May aqui Talvez em dois dias Eu não joguei ontem Ontem... Antes de ontem eu joguei Mas ontem não joguei Então faz uns tempinhos Que eu não jogo de meio E aí, e aí, e aí Como se fosse adiantar, tá ligado? Certo aí Porque até um carinha É muito ruim, tá ligado? Se não jogar nada, velho O que você tá fazendo aí? Olha o cara de FPS aqui de novo Essa cria que, mano Ela só sabe correr, velho Toda hora ele fica correndo Mano, você tirou o cara da minha ult, velho Meu Deus do céu Fala sério, mano Você tirou o cara da minha ult? Vou morrer, hein? Nossa, velho Eu tenho que tirar o dinheirinho Confiei que os caras iam me curar, mano Confiei Mas um morreu ali Outro lá na prequete Mano, vou pegar um... Coisa aqui, velho Peraí Eu não falo é nada Depois que o cara tirou o maluco da minha ult ali, velho Eu não falo mais é nada Ai, ai Mano, eu lutei, velho O cara tirou o Doomfist da minha ult E jogou o cara lá pro suporte dele O cara ficou full HP Meu Deus do céu, mano Bora lá, né? Atacar agora Mano, vou de meio também Quero nem saber, bicho Na moral É que o bagulho do... Do Doomfist, velho Pessoal, você tem um Doomfist, mano Se tu usa uma ouriça e uma ana O Doomfist não faz nada, rapaziada É claro que você não pode ser um batata também, tá ligado? Errar tudo, os dardos Errar tudo, os slip Mas se tu fizer metade do que tem que ser feito, meu parceiro O Doomfist não faz nada Porque é igual o moleque que pegou aqui, mano O Reinhardt Contra um Doomfist, mano O Reinhardt, ele é melee, pessoal Praticamente Aí, tipo Ele vai... Fica balançando o martelinho dele lá Do lado pro outro E o Doomfist sai voando pro lado do outro O que o Reinhardt vai fazer contra o Doomfist? Vai salvar ele da morte, tá ligado? Que foi o que o Reinhardt fez aqui Eu otei no Doomfist pra levar ele O Reinhardt foi lá e levou o Doomfist pra não sei na onde E salvou ele Mano, na moral, rapaziada Aí, aí, depois o cara se pergunta, tá ligado? Por que não sai do ouro? Por que não sai do ouro? Por que não sai do pratinho? Por que não sai do diamante? É por isso, mano Porque os caras... Não faz o mínimo, tá ligado? Ou faz... Ou faz... Coisa errada na partida That's precise Bora, grisada, é agora, velho Boa, Tizão Boa Pelo menos não salvou o cara agora, né? Poderia pegar outras coisas aqui Mas contra... Contra o ídolo, velho Realmente não... Tem outros personagens que eu costumo usar Que seria mais efetivo Tem uma ele lá atrás, velho Tentar matar ela Não, eu vou morrer aqui Ai, eu quase... Eu acertei um HS nela ainda Coloquei aquele gelinho ali Só pra... Pra conferir mesmo, tá ligado? A gente ia ganhar Ia levar a carga O cara trocou, ó Sentiu pressão, mano O moleque sentiu pressão ali Periquinha Se você não vir com o seu time inteiro Você não vai aguentar não, meu parceiro Aí, ó Aí você aguenta, ó Deixe o time inteiro Cuidado, Rainy Vai sozinho, mano Ai, meu Deus do céu, velho O cara vai morrer agora Morreu Mano, na moral, velho Ai, ai DPS, cadê vocês? Cara, tá avançado sozinho, irmão O cara avançado sozinho, mano Beleza, tenta de meia ficar com o manual O outro, né? Aí, o cara falou beleza Pelo menos Foi humilde Vou voltar, hein? Vai, am... Aí, levei, levei Paseado, usei mil, usei mil, usei mil Paseado, usei mil Usei mil, usei mil Não dá pra eu marcar, né? Esqueci O cara tá fazendo hiper agora Cadê o cara? Volta, volta, volta Ciente Aí, paseada Começou a fluir o bagulho agora Vou guardar só o X Espera um pouquinho mais pra ultrar Fiz pouquinho mais agora Ah, o Black salvou, velho Meu Deus do céu O cara salvou Vai, vai, vai em mil mesmo Vai em mil mesmo Aí, levei pelo menos a Weedle, mano Mano, tá 3x... 3x4, rapaziada Vocês estão na vantagem, mano Boa, mano Boa, boa Boa, boa Ai Tá difícil, mas estamos conseguindo Quirico atrás, pode? Olha o tipo dessa aqui Quirico, velho Meu Deus do céu O cara deve estar tentando arrasando O cara pegou a Grace Mano, ele lascou, hein? Os caras lutaram tudo Me esconder, vou me esconder Mod stealth Escondido, escondido Eu vou voltar, vem comigo Vem comigo Olha lá, o cara vai voltar Voltar, leva todo mundo Eu queria que eu na direita sozinho O cara vai atrás de mim, mano Corre mesmo, cara Ai, ai, ai Tipo dessa moira, velho Ai, ai Pode vir mais, moira Pode vir mais Pode vir mais Que eu vou gostar Ah, velho O cara foi sozinho, mano Esse carinha reclama também Tava sozinho aí, mano É ruim de jogar de tanque, pessoal Porque você tem que ter noção, mano De que às vezes O time não tá com você Então é bom sempre estar olhando pra trás, sabe? Porque às vezes o cara só Só vai pra frente Pô, velho Que doido tô aqui, mano Utei, 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 utei Nossa, velho Ele tá Leva o cara, leva o cara, leva o cara Levou? Não levou, mano Ai, velho Eu pensei Que eu ia conseguir durar um pouquinho, tá ligado? Durar um pouquinho mais Antes da ult ser ativada Só que não deu Aí eu me lasquei tudo Sai daí, tiozão Sai daí, meu parceiro Respeita a minha história Nossa, ele ia levar ele Eu ia levar ele Fico salvou na hora, mano Vamos levar essa clica aqui logo, velho Deixa ele ficar Mano, toda hora, velho Ai, velho Eu não quero reclamar Mas, mano, não dá, velho Não dá Toda hora tá faltando, velho Tá faltando Ah, velho Na moral Não dá Você pode fazer isso Você pode fazer isso Ele pegou a bola, velho Vai, 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 vai Boa Jogou bem agora Boa, boa, boa Leva mais rápido que eles ainda, hein, pessoal Tá maluco, meu truta 3 3 3 2, 3 Vamos lá, pessoal É agora ou não Queima, parceiro Select your hero Mano, o cara provavelmente vai de Vai de ruim Ele sentiu a pressão com a mesinha, mano Vamos ver se ele vai Vai querer trocar agora O tanque tá dando muito dano, velho Só que o problema É que a cura tá focada Totalmente nele, sabe Quase nunca tem uma curinha comigo, velho Eu tô tentando cura mesmo Quando eu tô Eu tô ali com o tanque E sinto falta, pessoal Tudo certo, mano Sempre tem um suporte com o tanque E um suporte, tipo assim Focando mais os Os DPS ali Não o DPS Os DPS Então, mano É triste quando não tem cura É triste que uso bastante MEI, pessoal Eu, por ser um jogador quase totalmente solo É normal, tá ligado Não ter cura Daí eu Prefiro usar MEI Prefiro usar soldado Não tem cura Não tem cura Não tem cura, velho Não tem cura Não tem cura Mano, cadê a Ana Aqui a Ana do meu lado, irmão A Ana desistiu Mano, dois suporte Pra um tanque, velho Rapaziada Depois vocês falam pra não reclamar, mano Mas não dá, velho Olha isso, rapaziada Meu Deus do céu, mano Dois suporte pra um tanque, velho A Ana simplesmente Deixou eu de lado, sabe E é isso, velho Valeu, falou E eu morri, mano Vai parecer que a Ana tava comigo Ah, sacanagem, velho Na moral Parece que eu morri de novo, velho Ele tá aqui Tá aqui do lado, aqui Deixa eu tentar levar ela, velho Porque ela tá bem chata Tá matando todo o meu time Boa Fica até sem cura, velho O cara já corre, velho Mano, pode deixar os caras ultrapassar, velho Mano, esse cara só corre, velho Peguei alguém? Aí Meu Deus do céu, velho Aí depois o cara reclama, velho Tá faltando cura não, velho Você tá reclamando demais Você tá reclamando zoninho Ai, mano, olha isso, rapaziada Vocês viram agora, né, velho Tinha dois suportes Pra curar um tanque, mano A Ana tava comigo E eu fui salvar a Ana, cara O que a Ana poderia ter feito ali? Tipo Podia ter me ajudado, sabe Eu fui salvar ela, velho E ela simplesmente Me largou Foi ajudar o tanque lá Pra ter dois suportes Ajudando um tanque, mano Ai, ai Tipo assim, se fosse Se tivesse uma curinha ali, velho Eu tinha conseguido levar os dois ali É que às vezes eu confio Porque, tipo assim Por mais eu estando de Mei Eu confio que o cara vai me curar, sabe Mas Aí eu confio demais E acontece isso Eu vou continuar de Mei, pessoal Deu muito certo aqui, velho Queria falar Não, mas aquela Tracyzinha Sofreu ali Ember Eles podem estar de um fist, velho Querendo ir porra os caras ali de novo Peraí Tem uma... Ah, tão de Jacker Queen Tá de boa, tá de boa Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac Tão de Bastion, velho Fala sério O moleque ia ganhar mesmo, hein O moleque ia ganhar Caraca, ela vai morrer É, por isso que eu gosto de Mei, pessoal Se eu dependesse da cura ali, velho Tava morto Como eu tinha o jeleirinho, velho Eu consigo me segurar, tá ligado Griquinha, você tá lascado, minha parceira Eles tão aqui em cima, velho Boa, boa, boa Quero jogar demais agora, velho Na moral Mas... Cês tá ligado, né? Não vou falar, mas cês já tão ligado Nossa, vamos ver o que esse cara fez aqui, mano O cara deletou meu time, mano De que rico, velho Olha isso, velho Olha isso Olha isso, olha isso, mano Olha isso Tá pra matar o Bastion também Meu Deus do céu, rapaziada Depois o cara não quer que eu reclamo, mano Na moral Mano, mas eu desconfio que essa cric Seja Smurf Ele tava jogando bem, a cricinha Fox with Choc Fox with Chocs É que, tipo assim, tem coisa que eu não sei em inglês Vai que eu tô falando uma besteira aqui Mas, mano, a gente tava jogando bem A cricinha deles Mas, pessoal, isso aí, mano Pra vocês verem Como que tá sendo minhas partidas aqui, beleza? Essa semana eu quero ainda pegar Pelo menos platina, pessoal Quero focar no platininha aí Vamos com o Fouca Fouca Força, foca e fé Juntei os dois aí, ficou foca Aí, pessoal, é isso aí Até mais Fui, 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 fui Fica com Deus aí Não se esqueça da minha live Não se esqueça do meu bub de lives Lá meus com o canal É isso aí, falou Fui, fui, fui